Você vê que Deus já diz para ele, saia da tua terra, saia do meio dos teus parentes e vai para um lugar. Para onde? Eu vou te mostrar. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, Deus já começa a interagir com Abraão ali, mandando ele ir para um lugar e Deus ainda não tinha falado para ele aonde era o lugar. Vai para uma terra e eu vou te mostrar a terra. Veja que neste outro agora, Deus já chama Abraão falando acerca da sua descendência, da geração de um filho ali como promessa de Deus. E além de Deus prometer para um homem já avançado de idade e uma mulher estéreo que não gerava filho, ou que para a cultura judaica era algo meio que complicado, você conhece um pouco de cultura judaica. Sabe que uma mulher que não gerava filhos era meio que discriminada naquela região. Até se gerasse, não gerasse um filho varão, um filho homem, ainda enfrentava um pouco de preconceito. Você conhece bastante aí de cultura judaica. Porém, Deus manda ele contar as estrelas. Conte as estrelas, Abraão. Ou seja, saia da tua tenda, olhe para cima e conte as estrelas. Veja quantas coisas Deus pede para Abraão. O que eu trago de ensinamento aqui, porque o nosso canal é um canal de ensinamento, de combate às heresias e os erros teológicos. Ainda que básico, mas eu tenho certeza de que nós temos aprendido juntos aqui nesse canal. Quando Deus chama a Abraão e pede para que ele conte as estrelas, você observa que no capítulo de número 15 do Gênesis, o versículo 5, ele leva Abraão para fora e olhe agora para os céus e conte as estrelas. E diz a palavra de Deus, se as pode contar. E diz, assim será a tua semente. Baseado, veja que interessante informação eu trago aqui. Baseado no versículo 12, que nós vamos ler aqui o versículo 12, alguns teólogos afirmam, baseado nesse versículo, de que era dia quando Deus fez esse pedido. Eles usam, deixa eu mostrar para você aqui o versículo 12. Eles usam esse versículo 12 para afirmar de que além da missão ser impossível, contar as estrelas, ainda era de dia, ou seja, o sol que estava ali. Eles usam esse versículo aqui, olha, o versículo 12. Ou seja, depois que Deus fala com Abraão, que pede a Abraão para contar as estrelas, foi que o sol se pôs e a noite chegou. Ou seja, antes disso, durante o tempo do diálogo, era dia e o sol estava presente. Então, a dificuldade, na verdade, seria ainda maior, porque os historiadores ensinam que era o período diurno. Porém, quando nós buscamos a palavra conte as estrelas aqui, no original hebraico, logo nós nos espantamos mais ainda, porque nós descobrimos ali uma palavra hebraica que nada mais, nada menos é do que a confirmação de tudo isso que nós estamos ensinando nesse vídeo. Nós observamos ali do hebraico, Lispor Otan. Eu vou repetir aqui para você gravar. Conte as estrelas. Lispor Otan. O que Lispor Otan traz para nós de ensinamento? O Deus de Abraão, o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, está falando para Abraão contar e renomear, renumerar. É como se fosse uma ordem para que ele cadastrasse, ou recadastrasse todas as estrelas. Deus convoca Abraão para fazer um tipo de censo, ou seja, nomear todas as estrelas. Era Deus falando para Abraão, Abraão, eu conheço todas as estrelas. Conheço-as uma por uma, porque eu sou o criador de todas elas. E todas elas eu chamo pelo nome Abraão. Faça um censo, registre todas as estrelas. Lispor Otan, Abraão. Era isso que no hebraico Deus estava falando para Abraão. Ou seja, a missão era mais impossível ainda do que nós imaginamos. É Deus falando. Abraão, eu vou multiplicar. Abraão, eu vou fazer de você uma nação grandiosa, da tua semente, Abraão. Eu vou gerar muitos e muitos filhos para aquele que era avançado em idade. Para aquela que era, aleluia, estéreo. Deus estava mostrando, eu sou o Deus que faço. Eu sou o Deus que tem um poder e autoridade sobre a face da terra. Eu criei o homem, eu criei a mulher e eu posso fazer todas as coisas. Vamos encerrar o vídeo? Abra sua Bíblia aí nos Salmos de número 147. Observe aí o versículo 4 e o versículo 5. O que diz aí para nós fecharmos esse vídeo aqui. Gravou a palavra? Conte as estrelas, Abraão. Diz assim o verso 4. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor e de grande poder o seu entendimento é infinito. Glória ao nome do Senhor. Conta as estrelas, conhece as estrelas e chama cada uma delas pelo seu nome. Lispo, Otã. Missão impossível para o homem, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Por isso acredite no seu milagre. Acredite que Deus pode realizar todas as promessas dele na sua vida. E aí